Professora Daniele, tem dois elementos aí na reportagem que a gente mostrou. Um é a intensidade dos ataques e o outro é o Ayatollah Khamenei saindo ali. A primeira fala pública, salvo engano, em cinco anos. Mas eu quero começar pela primeira parte, né, dos bombardeios. A gente pode evoluir de alguma maneira? Você vê um estágio em evolução para uma guerra nuclear em algum momento ou não? Isso não está no radar ainda. Caio, acho que essa talvez não seja a maior preocupação naquele momento entre esse embate, principalmente com os ataques que Israel está fazendo ali no Líbano, na região mais abaixo de Beirute. Hoje a grande potência nuclear da região, apesar de não declarada, é Israel. O Irã tem capacidade de desenvolver já enriquecimento de urânio, mas não tem esse urânio enriquecido ao ponto de conseguir colocá-lo em uma ogiva e, obviamente, soltá-lo em um místico. Então, é óbvio que há uma perspectiva de aliados que possam vir tornar essa guerra uma ameaça nuclear, se a Rússia entra pelo lado do Irã como aliado, mas esse talvez seja um futuro muito mais distante. Talvez o que mais seja interessante no volume desses ataques que a gente viu Israel fazer ao território do Líbano na última semana tenha a ver com a materialização da guerra possível, a guerra de contato possível com o Irã através do grupo Hezbollah, que é o grande braço do Irã que consegue fazer uma batalha direta com o território de Israel. Se a gente olhar geopoliticamente para a região ali, para as fronteiras regionais, nós vamos perceber que o Irã fica distante do território de Israel mais de 1.800 quilômetros. Então, uma guerra de contato entre eles efetivamente tem uma dificuldade imensa de acontecer, não vai acontecer. Vai precisar passar pelo território do Iraque, pelo território da Jordânia, uma parte do território da Síria, uma parte do território da Arábia Saudita. Então, a conflagração de uma guerra entre os dois direta não vai acontecer a não ser que, por essa troca de mísseis, que são os ataques que nós estamos vendo ocorrer desde abril, e essa guerra que agora está sendo travada no território do Líbano contra esse grupo que seria o mais próximo de um braço armado do Irã, perto de Israel. E aí parece que Israel quer mandar uma mensagem muito clara para o líder iraniano, que ela tem capacidade de destruir toda e qualquer infraestrutura que pareça infringir uma ameaça e uma violência e uma destruição ao território de Israel.